Fala galera, beleza? Rafael PD na área aí, vocês pediram. Cube Head a gente é. Cube Head a gente vai trazer pra vocês, né? Isso é foda aí, véi. Você chora no meu ouvido. E o que vocês pedem rindo que eu não faço chorando? Porque eu só me fodo com esses desafios seus. Mas vamos lá. Cube Head 100% rank a mais em todos os bosses. A princípio, esse daqui, a Misha aqui, o Jakudicaba, ela vai ficar quicando. Vocês tem que dar pelry naqueles três itens ali. Naqueles três interrogações. Eu já fechei os três perros, eu não posso tomar dano e usar minhas skills todas aqui. Sempre que ele atacar, vocês vão bater e ficar punindo. Uma coisa que vocês tem que notar. Pra onde ele está olhando, igual agora, você viu? Ele pulou na parede e voltou. Aquilo confunde muito na hora de vocês esquivarem. Então, tomem cuidado com isso, tranquilo? Ele sempre pula pra onde ele está olhando, tá? Agora ele não vai pular na parede, viu? Ele pulou só pro meu lado. Se eu tivesse esquivado errado, achando que ele ia ficar na parede, eu teria pulado pra baixo dele. Agora virou catacumba já. O bicho já está enterrado, já está na sepultura dele, mas quer me matar, velho. O jogo é zoeiro mesmo. Esse item, esse tiro aqui é muito bom. O especial dele fica girando essas bolinhas e ele fica perseguindo. É só não ficar de baixo. E esse dash é muito importante. Por quê? Porque ele é um teleporte. Vocês não são atingidos durante esse dash. E um kugnaut. Lá foi o primeiro kugnaut do jogo, já na catacumba. Vamos ver quanto que vai que caralho. Então, mara que tirar, né? Se eu pegar o HP bônus, que é sem ser atingido, 3 paris, skill level, fica de boa. Tranquilo, galera? Espero que seja merecido aí do like, da inscrição de vocês, daquele compartilhamento. Tranquilo? Marcar o sininho pra receber as notificações. E o siga nas redes sociais aí. E quem tem interesse de se tornar um apoiador do canal, o link também está na descrição. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o seu comentário aí embaixo falando o que achou do vídeo e dando dica para os próximos bosses. E é nóis. Vamos que vamos aí. Valeu!